Bom dia, galera. Galera, o tempo a oferecer hoje a vocês é isso aqui. É o que eu tenho hoje no momento. São essas peças aqui na beira da pista. Entendeu? Aqui é o jacaré, gente. Ó. Tem o... Tem aqui o pauzão. A águia. Ó, o garcará, gente. Topo de linha. Tá vendo as unhas dele? Ó. Então, o pica-pau, o bicho de preguiça. Tem aqui o urubu, gente. Ó. Então, essa cobra. Que eu fiz desse jeito agora. Certo? Aqui o outro carcará. Pica-pau, gente. Tô mostrando mais rápido pro vídeo ficar longo. E aqui é o cavalo. E aqui, ó. O outro cavalo. Eu, a hiena. E esses aqui, gente. A arara, ó. Certo? Pois pronto. É isso que eu tenho a oferecer hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.